Bem vindos na escola de pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa, pipa, terapia Hoje é dia de pipa, pipa, terapia Ave Maria meu, tu tá ficando Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa Hoje é o segundo vídeo da série de tipos de relo E o primeiro relo que eu vou trazer pra vocês Depois de ensinar vocês aí os movimentos com as mãos Eu vou ensinar vocês hoje a técnica do puxão Que é a mais famosa, todo mundo puxa de tudo que é jeito, de tudo que é lado E um monte de gente faz isso errado, errado, completamente errado Tem o movimento certo na mão, tem a hora certa de fazer Tem algumas situações que você pode fazer, que eu vou mostrar aí nos relos de uns amigos aí Como que você pode fazer pra você cortar o cara realmente Sem você ficar aí, que nem um bobão puxando, que nem louco, tomando relo Então eu vou ensinar o movimento das mãos pra vocês E também vou ensinar vocês a fazer a laça aí Claro, como eu falei no outro vídeo Existem muitas situações, você tem que torcer pro outro cara não saber o que você vai fazer Mas você fazendo dessa maneira, 90% de chance de você cortar o seu oponente Se ele te cortar, os méritos são deles, não é que você é ruim É que o seu oponente foi melhor do que você naquela hora Ou você fez alguma coisa errada Que a laça não aconteceu da maneira que você queria E você simplesmente tomou relo Então o mais comum que a gente faz aqui, que a gente vê É quando o cara vem puxado e já vem puxando de lado Ele acha que ele vai cortar de lado O cara vem de lado e bate, toma aquele cambalhoto Toma um relo feio pra caramba E já sai correndo pro outro lado, já todo perdido Chega a dar um tranco no corpo assim O cara, caramba que relo que eu tomei Não se laça de puxão de lado Puxão ele tem uma técnica básica Que é você passar por baixo, endireitar o bico pra cima E puxar Você fazer um ângulo certo pra você conseguir puxar Que geralmente é um X Então se você puxar sempre no X, você vai cortar Se você fizer um Y, você toma relo Se você fizer um A, você toma relo Mas no X, geralmente você ganha E vai depender da sua abraçada Então hoje a gente vai ensinar você Como pegar na linha pra você dar a abraçada A maneira certa, a maneira errada E aí no relo eu vou comentar pra vocês aí Pra vocês verem como que o meu amigo fez Pra poder cortar a pipa, beleza? Então, tamo junto Inscreva-se Inscreva-se no canal Escola de Pipeiras Compartilha com seus amigos Pede pros seus amigos virem aqui se inscrever Deixe o seu like E comenta aí se você realmente tá treinando E se você tá aprendendo E se melhorou alguma coisa na sua técnica, certo? Então tamo junto, vamos lá Pra gente mostrar como que faz isso daí Então rapaziada A segunda técnica aí que eu falei pra vocês A gente vai aprender hoje Os movimentos do puxão Os movimentos da mão do puxão Lembrando que Pra você dar o puxão Você tem que endireitar a sua pipa Com o bico dela pra cima Pra você fazer a laça certa Sempre abrindo no X Mas primeiro eu vou mostrar o movimento das mãos Depois eu vou comentar o relo de um amigo aí Os puxões que ele deu aí A maneira certa que ele fez Pra ele poder cortar, beleza? Então começando aqui O Lucas vai mostrar pra vocês Primeiramente Sempre as duas mãos na linha Tá? A carretilha já tá no chão Ele não tá com a carretilha na mão Então ele vai mostrar primeiro Uma puxada errada Que é o que a maioria da galera faz Então tipo, ele vai mostrar aí Ele tá entrando na laça E ele vai ter que dar uma puxada Então ele vai puxar Essa puxadinha que ele tá fazendo aí Isso daí não corta ninguém não Essa puxadinha aí É uma puxadinha que a gente chama de Puxadinha de jacaré Bracinho de jacaré O cara não tem puxada Então agora ele vai mostrar Uma puxada parada Tipo, você não tem espaço pra correr E você tem que dar uma puxada Uma abraçada Então você repara nos movimentos do braço dele Que os movimentos do braço Vai mudar completamente Então ele vai armar aí a laça Pra ele fazer a puxada parada Repara que os braços dele estão esticados E olha o movimento O braço pro lado E ele puxando Entendeu? Então esse é o movimento que você vai fazer Quando você precisar Fazer uma puxada Agora ele vai mostrar pra vocês Essa mesma situação Que ele tem que dar uma puxada Só que ele vai armar o bote Ele tem um espaço aí De uns 10 metros Pra ele correr pra trás Que é o que a gente vê bastante nas laças Os caras correndo 1,5km Pra cortar alguém aí Tá? Mas vocês vão ver aí Ele fazendo aí Com uns 10 metros pra trás De 2 a 3 metros pra trás Você já consegue fazer Essa puxada aí Se você não der o bote muito antes Você consegue fazer Então repara que ele vai dar o bote Ele tá indo pra frente Ele vai armar o bote Ele vai armar a puxada Tá indo pra frente E aí ele vem Indo pra trás Entenderam? Ele pode tanto vir andando Quanto ele pode vir correndo É que aqui não dá pra ele correr Porque o espaço aqui é meio acidentado É perigoso tomar um capote Mas dá pra você fazer Essa mesma laça Vindo correndo mesmo pra trás Se você tiver habilidade Você vem correndo e puxando a linha Tem que treinar Tem que treinar Pra você ficar fera no bagulho Pra você desenvolver legal aí a sua laça Então a gente tá mostrando Os movimentos primeiro E aí na sequência Vocês vão ver eu comentando Sobre a laça A hora certa de dar o puxão Beleza? Então inscreva-se no canal Deixe o seu like nesse vídeo Compartilha com seus amigos Tamo junto Nos vemos nos próximos vídeos É pipaterapia Então a raia Ela tá com a linha esticada E como vocês podem perceber A pipa vem puxando pra cima E a raia tá com a linha cruzada Então vai fazer um sinal de mais Nessa posição Ou um X Então quando você puxa nesse ângulo Quase sempre 90% das vezes Você consegue cortar O seu adversário Claro que você tem que ter braçada Sua pipa tem que pegar uma pressão legal Então isso vai ajudar bastante Mas repara na continuação do vídeo Exatamente A pipa passa Por quê? Porque a raia Não tem velocidade E não tem pressão Perante a pipa Que é maior E essa é uma pipa tradicional ainda Tamanho rabiolão E tudo mais Então realmente Em câmera lenta Você vai perceber melhor O posicionamento da linha Da raia E a pipa subindo Exatamente fazendo Uma cruz Então quando a raia Percebe que vai tomar um puxão Ela tenta fazer alguma coisa Simplesmente não consegue fazer Nada Então se você Fizer Dessa forma Você vai ter Uma grande probabilidade De cortar O seu oponente Sempre